Oi, pessoal! Eu sou Laírce Dias, atriz e cantora, e estou aqui para dar um recado super legal. As inscrições para o sétimo festival internacional O Cubo, de cinema independente, em língua portuguesa 2020, foram prorrogadas até o dia 15 de outubro. Não fique fora dessa! Para saber mais sobre os detalhes do edital, é só acessar www.canalocubo.com. Venha para o nosso quadrado! É cubo, é gratuito, é só dar play! Música